A graça vir ao Senna, principalmente o mundo parar e eu tinha que encontrar essa bola. Graças a Deus, como eu falei, consegui uma vitória mais importante do que eu fiz. É um jogo difícil, sabemos que encontrar essa dificuldade, eles vieram com essa proposta de esperar a gente ir lá atrás e conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos muito empolgados a partir e fazer o jogo. O mais importante é claro que são os três pontos e conseguimos. A gente está de parabéns agora descansar no outro jogo que eu fiz contra Curitiba. E ressaltar também a torcida e o apoio de todos aqui em Caracas. Eu, primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de ter desenvolvido o meu melhor trabalho hoje, pela confiança que o meu grupo aqui deposita em mim. Fico muito feliz em ter participado diretamente desse nosso primeiro gol aí. Eu sabia que hoje ia ser um jogo muito difícil, como foi, mas o importante é que a gente está junto, a gente está fechado e eu tenho certeza que lá no final a gente vai colher os frutos. Tamo junto, nação! Conta comigo! Um grande abraço! É nóis! Tchau!